Música Moreno Canambrava aqui na grande final da Copa Quarentão em Ramadinha Aqui ao meu lado o Ocredis, craque do jogo Ocredis, parabéns pelo título Parabéns pelos três gols, cara De onde tirar tanta vitalidade Você que fez uma partida incrível, boa tarde Boa tarde a todos, né, aqui da Da Arendar É, assim, é muita história, né Aonde eu passo, é, eu sou campeão Em vez de seguir o caminho de lá pra cá Os meus parceiros têm confiança em mim Já jogaram contra eu E faz aquele convite, né Não é à toa que às vezes a gente vem pra dentro de campo E tem aquela garra, né Porque a gente tem o espírito de equipe Pra onde eu passo, eu sigo muito a importante Hoje em dia a gente tem Que é o melhor lazer, é o esporte Então pra isso o incentivo maior é as crianças, né Então pra isso vocês estão de parabéns Por ter feito uma excelente narração aqui Eu passei o link, pedi o link Por menino, não é à toa que todos os grupos Que eu tenho aqui, mais de 180 grupos pra onde eu passo Os meninos estão acompanhando Porque eu tenho aquela vontade de ver Espalhar o futebol pra onde eu ando E lá de onde eu sou bem acolhido Não é à toa que eu tô sendo acolhido por vocês aqui Mando um alô aqui pra toda a minha terra natal Que é Massapê, né Não posso esquecer E pra vocês também, que é um prazer que eu tô aqui, né E tá, é de parabéns aqui É de Nova Rússia Vitória E aqui também de Independente Que soube se comportar dentro de campo Ou algum pequeno Assim, uma coisa que nem recomendar Acabar o espetáculo Beleza? Obrigado Parabéns Valeu, valeu Quarentão Esse é o crédito Autor dos três gols que dá vitória Vitória de Nova Rússia Arena Canabrava, que a gente fala de esportes Arena Canabrava, final da primeira Copa Quarentão De Ramadinha, Francião Vitória Do Vitória de Nova Rússia Tô aqui rodeado só de craques aqui Amigos pessoais Começar aqui pelo meu amigo e grande zagueiro Mourão Mourão Jogão Três a dois vitória Dificuldade ali no final com as expulsões Enfim Mas vocês se comportaram muito bem Jogaço O que falar do jogão desse, Mourão? Boa tarde Boa tarde a todos aí Foi um grande jogo aí Graças a Deus a gente enfrentou uma grande equipe No primeiro tempo fizemos três a um No segundo tempo o juiz se perdeu um pouco Mas isso não tem nada a ver O importante é que o Vitória foi campeão Agradecer a Deus A meus companheiros que ajudaram aqui A toda a família Vitória lá E aqui não é um time de futebol Aqui é uma família E essa vitória é da família Vitória Viu, Francião? Eu que já fiz parte dessa família Já fui campeão lá duas vezes, né Mourão? Obrigado pelo convite João Paulo Crack João Paulo aqui também com a gente Você jogou ali quase o jogo inteiro Controlando ali aquele meio de campo Comandando Acho que cansou no finalzinho ali de uma saída Mas enfim Campeão mais uma vez na sua longa trajetória Grandes títulos Parabéns pelo título Jogão, João Paulo, nessa tarde Boa tarde, Francião Boa tarde a todos É, graças a Deus Mais um título aí na história E agradecer a Deus também Por estar jogando no meio de grandes craques O Ricardo Amadinha E outros que tem aí Aí fica fácil jogar Não tirando o mérito do time da Angola também Do Otálio tinha vários craques também Mas No final só um é campeão E no caso Agradecer a Deus Por mais um título O Vitor Samba Vitorioso E é isso aí Vamos comemorar um pouco agora Parabéns João Paulo Bela partida mais uma vez Agora aqui falar com o Ricardo Meu amigo pessoal História pouca, né Francião? Aqui na nossa região Um dos maiores Para mim O maior atacante Que eu vi jogar aqui no futebol amador E mais uma vez Hoje tentou ali, Ricardo Entrou ali no segundo tempo Tentou ali duas vezes de cabeça Mas o Diego Uma tarde feliz Hoje conseguiu lhe parar ali Tarefa difícil Para os goleiros Durante toda a sua carreira Parabéns por mais um título Que a gente não vai mencionar aqui Não vamos ficar até amanhã aqui falando Mas foi um belo jogo E você Mais uma vez Contribuiu aí Para mais um título Parabéns Boa tarde Vitor José Moraes É verdade Acho que tive uma chance Duas chances ali De fazer Qualificar Mas a Vitória Estava meio corrida Com o futebol Vindo de umas lesões aí O Vitória esperou Até o último minuto Para me assinar Estava em dúvida Mas consegui jogar ali 20 minutos E parabéns aos meninos Uma grande equipe Como a da Angola Também jogaram Jogaram bola Mas como o João Paulo falou Só se vence um Então nós somos merecedores Então saímos com o título Parabéns Ricardo Mais um título Mais uma contribuição sua Para o futebol amador Arena Canabrava Aqui a gente fala de esportes É bem independente Mas nosso time Soube se comportar bem E a gente levou A felicidade De sair vencedor E para mim É uma honra Porque eu estou aqui De volta Nas minhas origens Ararindá É um prazer Ver ver os amigos E estamos aí Eu estou muito velho Para jogar no meio Dos quarenta Então vim só apreciar mesmo E dar uma força Para os meus amigos aqui Até a primeira vez Que eu te vi É Não sei se você lembra ainda Confundi demais Pensei que eu estava vendo Mané Garrincha Porque é Indêntico É o tamanho E a classe que tem De jogar bola É indêntico E eu fiquei muito feliz Ter te conhecido Naquela oportunidade E até hoje Eu não esqueço Nunca do capitão Pois é Realmente o pessoal Fala muito Que eu se parecia mais Era com o Mila Mas é O futebol É Vaidoso Com a gente A gente A vida passa E leva a gente A idade Então Agora só apreciar Os mais novos jogarem E realmente Então vocês estão de parabéns E eu acompanho vocês Sempre Arena Canabrava Final da primeira Copa Quarentão De Ramadinha Vitória Do Vitória De Nova Rua 3x2 Em cima do Independente Fala aqui com o Bartô Bartô Jogão Ali vocês Perderam Tiveram 3 jogadores Expulsos do Vitória Vocês impressionaram Mas acabaram Não empatando o jogo O que você tem a falar O que falar De um jogão desse Mas infelizmente A vitória não veio hoje Bartô Boa tarde Boa tarde Boa tarde Francião Boa tarde Boa tarde Vitória Boa tarde Boa tarde Todos os internautas Que estão Assistindo aí O time começou bem Eu até pedi No começo do jogo Na resenha Que a gente Na concentração Que a gente Agradeça o time dele Logo no início Pra Pressionar Pra gente Saiu logo Com o primeiro gol Mas infelizmente Nós sofremos Dois gols Com a falha Do nosso setor Defensivo Eu não culpo Só ele Mas o time todo Que falhou No início Devido a umas Escalações Umas peças Que não Supriu Aquela necessidade Naquele setor Agora no segundo tempo A gente Voltou com o time melhor Com as mudanças E conseguimos O segundo gol E Eu não gosto De falar de Arbitragem Mas aí o juiz Foi fraco Meu entender Dois jogadores Expulsos Eram pacientes No terceiro Ele não Tive coragem De expulsar E também Não Deu usar Cresce necessário Mas tudo bem Eu quero parabenizar O time do Vitória Pelo título E Bom jogo de bola Dois jogadores Igual para o Igrau Obrigado Bartô Infelizmente Hoje a vitória não veio Na próxima Com certeza virá Você é um grande jogador A grande equipe Do Independiente Parabéns Apesar da derrota Mas foi um jogão Obrigado Venturo Obrigado a todos vocês Obrigado Parabéns pelo trabalho De vocês aí Cobrindo o esporte Amador Que é muito bem visto Na região Então obrigado Ao Bartô Parabéns à equipe Do Independiente Grande jogo Arena Canabrava Aqui a gente fala de esporte Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Obrigado.